Olá internautas da sua PBPE TV, me chamo Bruno Lima, estamos aqui no bairro Novo Itambé, município de Itambé, aqui zona da Mata Norte de Pernambuco, para trazer para vocês hoje mais um apelo, levar até vocês o apelo aqui da dona Edivânia, aqui na rua 8, número 100A, aqui no bairro Novo Itambé. Vou pedir para a Bruna entrar comigo aqui, para a gente mostrar, pode ficar à vontade de entrar aqui na residência dela, para a gente bater um papo e conversar um pouco, para saber aqui da situação. Pessoal, a situação aqui da dona Edivânia é o seguinte, a dona Edivânia, vou sentar aqui um pouco, ela não pode trabalhar, tem alguns problemas de saúde, isso impossibilita ela de trabalhar. Ela solicitou a nossa matéria, vem passando por uma situação aqui muito difícil, passando necessidade, e são várias famílias passando por uma situação de vulnerabilidade social muito grande aqui em Itambé, passando fome, sem ter o alimento na mesa, e a gente sabe que a assistência social do município, infelizmente, em vários casos, em várias situações, é lenta para resolver essas situações. E a gente foi, a gente está solicitado sempre pelos moradores aqui de Itambé, da região, pedindo ajuda. Ela ligou para mim, solicitou, já era para a gente ter vindo, mas muita correria, muitas matérias, mas a gente, na medida do que a gente pode, a gente vem e faz o nosso trabalho. Hoje, em plena sexta-feira, santa, feriado, mas a gente está aqui, fazendo o nosso trabalho, exercendo o nosso papel, como cidadão, ser humano, ajudando a quem precisa. Dona Edivânia, pedi que a senhora fale um pouco, no momento, qual a situação que a senhora está vivendo aqui, e o que a senhora está precisando no momento, nessa sua luta, nessa sua batalha. A gente sabe que não está sendo fácil, a senhora falou para mim, que é muito difícil, faltar um alimento, está sendo ajudada por pessoas aqui de um grupo de WhatsApp. Fala um pouco da sua situação. A minha situação, porque eu quero ficar boa, para eu poder trabalhar. Não posso trabalhar, eu comecei até a arrumar um serviço, mas eu não aguentei, desmaiei, por causa do problema das minhas costas. Eu peço para você me ajudar, em que puder, o que me der, serve, entendeu? Porque não está fácil, não, para mim, não. Está tudo difícil. Quando eu estava recebendo, é pouco, mas estava dando para mim e para os meus dois filhos. Remédio, não estou comprando remédio, porque eu não estou pegando em dinheiro. Ainda consegui uma caixa de remédio, por causa do pessoal do grupo, que me deu um pix, aí eu comprei o remédio, mas não deu para comprar tudo. Eu uso esse que está aí. Vou pedir para ter que receita, se é receita do seu remédio. Vou pedir para mostrar aqui, se é o remédio. Está aí, vou pedir para o nosso negrafista aqui mostrar, se é medicamento que ela está tomando. Para pegar a receita do remédio, da ansiedade, não peguei ainda, por causa desse é comprado também. E do... E da beridite. A senhora tem problema na coluna, esse problema que a senhora está passando no momento, é dores na coluna que a senhora sente, mas até o momento não tem diagnóstico exato não, que é não, né? Eu fui para o atopedista, o atopedista mandou esperar, mandou tomar esse medicamento aí por três meses. Se não melhorar, aí eu vou voltar para ele de novo para ver se eu faço para ele passar para uma cirurgia. Porque no momento, se fosse para fazer cirurgia agora, no momento eu não podia fazer porque está na inframada. Ela está também com um problema pessoal, é o seguinte, o Bolsa Família dela foi cortado, né? E no momento ela está sem receber. A única renda que ela tinha, eu era Bolsa Família. Infelizmente agora não está recebendo. Está para resolver, né? Falaram que ela vai resolver. Qual foi o mês que falaram para a senhora que talvez resolva? No mês de julho. Aí nesse momento, ela não tem nenhuma ajuda. A casinha que é dela, a gente vê, é uma casinha que ela tem aqui, no Novo Itambé. Mas renda no momento só está sem renda nenhuma, né? Não tem ajuda de ninguém, está passando por essa situação. A senhora já procurou? A assistente social aqui de Itambé, já procurou a prefeitura por ajuda já? Já. E ajudaram? Não. Eu disse que no momento não podia ajudar. É isso que a gente fala, né pessoal? Eu falo sempre isso aqui, não só aqui na matéria. Mas a gente fala também no programa de rádio que a gente tem. Eu falo sempre isso, que o pessoal vai atrás, aí não é ajudado. E tem uns defensores que ainda dizem que a gente está mentindo, né? Dizem que a gente mente quando a gente fala que não ajuda. Aí, o relato da moradora, ela foi lá, pediu a ajuda, disse que no momento não podia ajudar. Para vocês terem uma ideia, quem tem fome tem pressa, não é isso? A gente poderia muito bem fazer essa matéria aqui outros dias, depois, mas se tem algum não tem rumo hoje. Porque só sabe o que é fome quem passa fome. Você agradece a você que está em casa assistindo a gente, agradece o alimento que você tem na mesa. Agradeça por poder sustentar seus filhos. Eu fico muito feliz de Deus me dar saúde para trabalhar, lutar todos os dias para sustentar minha família. Mas está a situação de uma mãe de família aqui, que não tem para ela e não tem para os filhos dela, né? Passando por isso. A gente fica muito triste de mostrar aqui em Itambé. Mas igual a dona Eliana aqui, Edivânia, né? Desculpa, perdão. Igual a dona Edivânia, tem muitas famílias passando necessidade em Itambé. Muitas. Igual a dona Edivânia aqui. Tem muitas famílias passando necessidade. Não é uma só, nem duas, não. É muitas. Se a gente fosse fazer matéria de apelo, era quase todo dia a gente fazia. Mas a gente está aqui fazendo o nosso papel. Ajudando. Hoje, em plena sexta-feira da paixão, feriado, né? A gente está aqui gravando, fazendo o nosso trabalho, o nosso papel. Exercendo aqui o nosso tizinho de profissional jornalístico aqui do município de Itambé. E está aqui, levando para você esse apelo. Se você puder ajudá-la. Trazer aqui uma doação. Você pode vir aqui trazer na casa dela. O bairro aqui é o Novo Itambé, rua 8, número 100A. O número da casa dela aqui. Não tem errado, não. Sem a casa verde, o muro verde. Você encontra facinho a casa aqui da moradora que vai ajudar a dona Edivânia, que está precisando dessa ajuda. Dona Edivânia, doações de alimento. Você precisa no momento de alimento. Qual a pessoa precisa mais? Fala para o pessoal. Quem puder vir aqui ajudar. Também divulga. Agora o pessoal divulga para a gente o telefone de contato. Se tiver aí o número de contato. Tem número de PIX também? Tem sim. Pronto. Divulgar porque o pessoal pode também enviar para o pessoal uma ajuda. Quem quiser vir aqui, pode vir aqui trazer uma cesta básica, um alimento para a senhora. E relatar de perto também a sua situação. Faz mais de dois meses que eu tirei uma cesta básica. Eu estava precisando muito. Aí eu peguei e tirei. Me arrependi até hoje. Me arrependi. O rapaz agora está me imprensando por esse dinheiro. Você comprou, no caso, piado, né? Foi pensando que ia receber esse meu benefício. Mas não a recebi. Aí ele chegou aqui ontem. Chegou muito bravo. Eu disse, olha, moça. Agora, no momento, eu não tenho. E o rapaz que morava com ele, ele está internado. O problema de coluna. Ele deu um jeito na coluna. Agora, no momento, eu não tenho. Se eu tenho como esperar. Ele falou, eu posso esperar até o dia 15. Eu disse, porque agora, no momento, eu não tenho. Ele falou, se eu venho no dia 15 e não tiver o dinheiro, as coisas não vão dar bom, não. Mas o senhor vai ter que esperar, porque eu estou doente. Se eu não estivesse doente, eu já tinha conseguido o seu dinheiro. Eu não sou de ficar parada, não. Quanto é esse valor dessa cinta básica que a senhora está levando a esse rapaz? 400 reais. É. É muito pesado. Muito pesado mesmo. Mas eu vou conseguir. Tenho fé em Deus que eu vou conseguir esse dinheiro dele. Vai ter muita gente que vai estar assistindo gente aqui, que vai ajudar a senhora também, alimentos. Eu acho que muitos vão fazer também ajudas para a senhora aí também. E eu vou divulgar seu telefone de contato aqui, para que o pessoal possa entrar em contato com a senhora. TDD 81, 9, né? 9468-1772. 9468-1772. É só entrar em contato com a dona Edivânia. Você entra em contato com ela aqui. E, à medida que puder, ajudá-la, trazer uma ajuda, enviar. Sim, divulga para mim o pixel. O pixel aqui é qual a chave para a gente divulgar? É a CPF. CPF. Bom, divulga aí o seu pix. Lota para a gente, para a gente. Está aqui já também? Bom, mostra aí, Tiago. Deixa eu ver que a Tiago está auxiliando a gente aqui. Para a gente mostrar também. Divulgar o pix aí, quem puder também fazer. Bom, vou divulgar aqui a chave pix dela. CPF, né? 078-019-384-96. Repetindo. 078-019-384-96. Você pode enviar. Quem puder enviar o pix, ajudá-la. Qualquer valor, qualquer ajuda. Vai ser muito bem-vinda, né? Bem-vinda. É, senhor. Porque a gente tem que agradecer tudo que as pessoas dão. Um real, cinquenta centavos. Tudo serve. O importante é a pessoa dar de coração. Eu nunca passei por isso. Estou passando agora. A gente está em Deus. Se Deus quiser, a gente vai... Nosso internado, o pessoal que sempre ajuda a gente aqui. A galera que nos acompanha vai dar uma força aí. E vai vir aqui na sua casa, vai ajudar a senhora. E também vai enviar aí, na medida do que puder. A gente fazer a nossa parte. Mas eu tenho uma surpresa para a senhora, viu? A gente, além de ter vindo aqui, a gente fazendo esse trabalho, essa matéria que a gente vem sempre fazendo, esse jornalismo solidário, cidadão. Além de tudo isso, a gente vai deixar um presente para a senhora também aqui. É nós da equipe do PBPE. Eu, quando falo, sentei com o Tiago para vir aqui fazer a matéria. O Tiago, a gente não vai lá em momento algum sem levar uma ajuda. A gente sempre ajudava. Essas matérias, a gente sempre vinha e trazia uma ajuda. Só que tem pessoas que... Eu fico muito triste. Tem coisa que eu não vou entender, sabe? Tem coisa que eu consigo entender e não... Eu tento entender e não consigo. É pessoas que não ajudam e criticam o que a gente faz. Tem pessoas ainda que julgam também, criticam o que a gente faz. Fala que a gente não ajuda, que a gente... Mas não faz o que a gente faz. Eu acho que muitos aí estão aí. Aprendendo feriado, estão curtindo feriado. Direito. Direito. Tomando vinho, eu acho. Com a família reunida. Não, direito. Cada um de vocês. A gente está aqui, trabalhando, levando para vocês essa informação. Levantando para vocês aqui esse apelo. Vou pedir para o Tiago pegar lá no carro. A gente trouxe um presente para a senhora aqui. Radiante mão. Acompanha o Tiago lá, Bruno. Vou pedir para o Tiago trazer. Porque muitos falam que a gente vem fazer matéria, a gente não traz, hein? A gente não ajuda. Para esses criticadores aí que criticam a gente, nosso trabalho, eu vou mostrar aqui que a gente trouxe um presente para a dona Edivânia. A gente trouxe um presente para ela aqui. Eu vou pedir para o Tiago trazer. Pode trazer o Tiago para cá. Mostra aí, Bruno. Essa cesta básica. É um presente que a gente está trazendo para ela aqui já. Você também pode fazer sua parte, trazer sua cesta básica, ajudar a dona Edivânia aqui do Novo Itambé. Está aqui, dona Edivânia. Um presente para a senhora, viu? Viu? A gente já trouxe. Está aí já para a senhora já. Esse é um presente nosso, da equipe, do PBPE. Viu? E está aí para a senhora, os alismentos para a senhora ir aí levando, se alimentando. Essa cesta básica completa que a gente está trazendo com muito gosto. Nós dois da equipe do PBPE, em nome de Tiago, toda a equipe aí. E está aí, viu? Para o pessoal que critica a gente, o nosso trabalho, pessoal aqui, faço mesmo. Pega o cesta básica dessa aqui, ou pode ser menor, mas traga aqui, entrega a dona Edivânia, porque em vez de vocês criticarem o que a gente faz, ajudem também, né? A pessoa só vai criticar, falar. É a gente, o PBPE é isso, é aquilo, é isso, é aquilo. Está aí. Fizemos, vimos aqui, estamos fazendo a matéria e já trouxemos um presente para ela aqui. Isso é nosso, da equipe do PBPE, em nome do Tiago, toda a equipe aqui, o Bruno Lima, Bruno Funko está aqui comigo, um presente para a senhora aí, viu, dona Edivânia? Então, se quiser, vai dar certo aí e muitos vão me ajudar, viu? Deus, a senhora também, a sua família, abençoa o pessoal que está acompanhando a gente aí, essa matéria, toque no coração de vocês, pessoal que sempre ajuda, está aí, pessoal, momento esse de ajudar essa mãe de família a ter o alimento da mesa e também proporcionar o alimento para os seus filhos, né? Com imagem do meu amigo Bruno, nascimento do Bruno Fã, Bruno Lima, para a sua PBPE TV. Obrigado.